Olá, a notícia está de volta com o deputado Marcelo Freixo. Detalhe, o que é pior para o Rio de Janeiro? O narcotráfico ou a milícia? Kennedy, essa é uma armadilha que a gente não pode cair. Diga. Por quê? A gente não tem que escolher. Crime é crime. O Estado tem que enfrentar. Durante muito tempo, a milícia foi tratada como mal menor. Durante muito tempo. É claro que esse era um discurso construído por quem queria ver as milícias crescerem. Porque a milícia não é bom ou não é interessante só para quem é da milícia. Tem muita gente que não é miliciano diretamente, mas que se beneficiou. Se elegeu, elegeu o filho, elegeu o outro filho, elegeu o irmão. Enfim, porque a milícia, como eles dominam o território, tem poder econômico e tem poder social, dos centros sociais, muitas vezes conveniados com o poder público, na maioria das vezes, recebendo até dinheiro público. Muito mais organizado que os maficantes. Não tem comparação. A milícia é o crime organizado. A milícia é a máfia. Mas é ruim, porque durante muito tempo, nós ouvimos assim, não, mas a milícia ajuda a combater o tráfico. A milícia chegou a ser chamada de autodefesa comunitária, pelo ex-prefeito. O que é um absurdo. É um absurdo. Nós temos pessoas importantes da política do Rio de Janeiro hoje, que cansaram de colocar milicianos clássicos em cargos estratégicos dentro de governos anteriores. Eles formam base eleitoral, base de apoio político. E eles, como dominam o território, eles dominam também o resultado eleitoral desses territórios. Então, por isso, foram considerados o mal menor durante muito tempo. Esse era o discurso. Por isso, cresceram tanto. E continuam crescendo. Fica aqui o meu alerta. Não está resolvido. Mas, nesse sentido, a milícia, então, não é pior do que o narcotráfico? A milícia, sem dúvida, ela é muito mais organizada. É o verdadeiro crime organizado. O que nós chamamos de narcotráfico no Rio de Janeiro, principalmente esse que ganha visibilidade nas TVs, que é o da favela, é o crime do varejo. Qual é a imagem desses grandes traficantes das favelas? Sandária Havaiana, subnutridos, baixíssima escolaridade, negros, jovens, desdentados. Enfim, isso é crime organizado em que lugar do mundo? Só no Rio. Isso não é imagem do crime. O crime se organiza onde tem dinheiro e poder. Em qualquer lugar do mundo, o crime se organiza onde tem dinheiro e poder. Não é na favela. A favela é um espaço onde, muitas vezes, o crime é violento, ele tem que ser enfrentado. O tráfico tem o coração na sola do sapato, tem muita morte, tem muita truculência, tem que ser enfrentado. Ninguém aqui está também criando um discurso de aceitação de um determinado crime. Não, não é isso. Agora, a milícia é o crime organizado por agentes públicos dentro do Estado. É projeto de poder. Elegeram deputados. Nós caçamos durante a CPI das milícias. Elegeram vários vereadores. Vão eleger de novo ano que vem. Vão eleger de novo ano que vem. Porque eles não perderam o seu poder econômico nem territorial, que é a grande queixa que eu faço no Rio de Janeiro. Nós fizemos uma CPI muito bem desenvolvida, concluída, aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, que é raríssimo, mas tem 58 propostas concretas. A CPI gerou a prisão de uma série de pessoas que o governo do Estado agiu corretamente. Estão presos. Estão presos. Mais de 500, 590 prisões de 2008 para cá. É um número forte, um número expressivo. Mas não basta, porque a máfia, você não pode só prender. Porque se você prende, mas ele domina o território, domina a atividade econômica, de dentro da prisão se comanda o crime. Na época de 2008, quando nós fizemos a CPI, nós tínhamos 170 áreas dominadas por milícia. Hoje, nós temos mais de 300. As UPPs, que representam o grande símbolo, imagem da política de segurança do Rio de Janeiro e já, enfim, indo para além do Rio de Janeiro, não é um instrumento de enfrentamento das milícias. A única área de UPP que era anteriormente milícia é a favela do Batam, que atende a um efeito simbólico. Foi lá no Batam que os jornalistas foram barbaramente torturados, o que inclusive possibilitou que eu aprovasse a CPI. Fora esse efeito simbólico, todas as outras áreas de UPP são exclusivas do tráfico. A UPP é a Unidade de Polícia Pacificadora. É um projeto, começou com o governo do Sérgio Cabral, que procura ter uma ocupação territorial ali da comunidade carente, que antes estava na mão do narcotráfico. Basicamente é isso, né, deputado? É isso. E o mapa das UPPs é muito revelador. É o mapa do corredor hoteleiro da Zona Sul, do entorno do Maracanã, e em Jacarepaguá, que é uma área muito dominada por milícia, só tem UPP na Cidade de Deus, que era o único lugar que tinha tráfico. Todo o restante, toda a vizinhança da Cidade de Deus está na mão da milícia e que continua com o seu domínio territorial. Você acha que a UPP não resolve? Ela é uma experiência muito localizada? Qual que é a sua visão? Porque tem toda uma comoção no Rio de Janeiro de que o Sérgio Cabral, no governo, de alguma maneira, ele enfrentou a questão da segurança pública, parando de nomear, fazendo nomeações políticas para delegado. O José Mariano Beltrame é o secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele queria saber qual que é a sua opinião sobre o trabalho do Beltrame. Não tem um mérito no governo Cabral em relação às questões de segurança pública, deputado? Sem dúvida alguma, eu reconheço que a não politização do espaço de confiança da Secretaria de Segurança é um avanço que o Rio de Janeiro precisava muito. Isso a gente precisa reconhecer. Nós tivemos ex-chefes de polícia e ex-secretários, como, na verdade, pessoas que organizavam o crime. Enfim, e faziam da Secretaria de Segurança, da chefeia de polícia e escritório do crime. Não ter isso é um avanço enorme. Agora, ter alguém honesto é mais de que obrigação também. Vamos combinar de que é obrigação a pessoa ser honesta. Isso também não pode virar um grande instrumento de elogio. Agora, fora isso, a UPP é um projeto de cidade, que tem os seus méritos, que a gente precisa discutir. Uma pessoa que mora numa área de UPP, quando você conversa com ela, ela diz o seguinte, olha, não tem mais a presença da arma, não tem mais o tiroteio, não tem mais a guerra e minha vida melhorou. Isso é bom. Isso é bom. Você não tem como dizer para essa pessoa que não é bem assim. Claro que é. Tem que reconhecer. Agora, é um projeto de cidade. Não é um projeto só voltado para essa favela. Ela precisa ser entendida, a UPP precisa ser entendida na sua lógica maior. O senhor acha que dá para estender para todas as comunidades carentes? É absolutamente impossível. São mais de mil. São mais de mil. Você não vai fazer polícia igual a pipoca. O senhor acha que está fazendo especificamente em locais turísticos, no corredor hoteleiro, tem um objetivo imobiliário nisso? Sem dúvida alguma. Você tem um projeto de cidade. A UPP só pode ser compreendida na sua lógica se ela for pensada junto com a barreira acústica, que você sai do aeroporto internacional no Rio de Janeiro, entra na linha amarela, na linha vermelha, e você tem as chamadas barreiras acústicas, que na verdade são barreiras para você não ver a favela, não é barreira acústica, porque isso é o cúmulo da hipocrisia, um lugar que não tem saneamento básico, não tem creche, o prefeito está preocupado com silêncio. Não é verdadeiro isso. É para esconder as favelas. Esconder as favelas. Então você tem um projeto de cidade, que é uma cidade cada vez mais cara, onde a UPP, que tem os seus méritos, está dentro desse projeto de cidade. Não é à toa que ela não foi colocada nos lugares onde a violência era mais forte. Ou seja, é boa, mas tem limites. É boa, mas tem questionamentos importantes para o bem da própria UPP. Por que Copacabana tem quatro UPPs e na Baixada Fluminense não tem nenhuma? Por quê? Porque a Baixada Fluminense não faz parte desse projeto de cidade, não faz parte desse projeto de concepção do poder público, que é voltada a garantir os grandes investimentos do capital privado. A Baixada Fluminense é uma área, o próprio nome diz de Baixada, no Rio de Janeiro, entrando para o continente, com cidades, com populações mais carentes do que no Rio de Janeiro. E com índices de criminalidade muito mais elevados do que os índices de onde você tem as UPPs. Então eu não desconsidero a UPP, eu acho que é um projeto importante que tem avanços, mas precisa, para o bem da UPP, para o bem da lógica do policiamento comunitário, precisa ser entendida numa concepção de cidade, num outro debate. Deputado, em novembro, o senhor viajou com a sua família para a Europa ali durante 15 dias. O senhor recebeu aí ameaças de morte. Qual é a natureza dessas ameaças? Como elas chegaram até o senhor? O senhor acha que o governo Cabral tem levado a sério essas ameaças? Olha, eu presidi a CPI das milícias em 2008, segundo semestre de 2008. De lá para cá, eu venho recebendo ameaças, foram 29 ameaças ao todo, de 2008 para cá. Enfim, ameaças... A última tem três dias. Então, na verdade, nós convivemos com esse processo de ameaças. Eu conto com proteção policial dada pelo Estado, que é obrigação do Estado. Desde 2008, então, eu conto com uma equipe de policiais que me acompanha 24 horas, tem carro blindado, tem uma rotina completamente alterada de 2008 para cá. Falhagem não tem rotina, né? Enfim, tem um cuidado, uma vida que eu não reclamo. Foi uma escolha que eu fiz ao exercer uma dada dessa maneira. Mas que tem um preço, né? É difícil. Para o senhor e para a família, né? Para mim e para a família. Agora, em outubro, eu recebi sete ameaças em um mês. Então, houve um acirramento. E é importante dizer que nós tivemos o assassinato da Patrícia Scioli no mês de agosto desse ano. Então, você tem a morte de uma juíza feita pela milícia local, lá de São Gonçalo, com armas do Estado e com munição do Estado. Aquilo não foi um erro da milícia, foi um recado. E o comandante do batalhão é suspeito de ter sido... Está preso. O comandante do batalhão é o mandante, segundo as investigações, da delegacia de homicídios. Enfim, nós passamos o mês de setembro e em outubro eu recebo... Eu começo a receber ameaças muito mais detalhadas. E eu recebo através de discos de denúncias, são denúncias anónimas. Detalhadas em que sentido? Em relação ao senhor ou em quem teria o objetivo de fazer mal ao senhor? Em quem teria. Então, eu recebo, olha, o soldado de nome tal que trabalha na UPP tal, ele pertence a uma milícia e ele se reúne todo dia... Ainda tudo...